Olá pessoal, bom dia, bom dia Chelsea, bom dia a todos, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Bom, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre a acessibilidade aqui para a Arena dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Aqui comigo o Jorcelio Santos, ele é diretor de transporte da Secretaria Municipal de Transporte. Bom dia, obrigado pela presença. Para ficar bem claro para quem quiser assistir aos Jogos, como é que vai ser o acesso aqui de quem mora na região norte, quem mora na região sul? Nós pensamos todas as possibilidades. Nós teremos aqui um ônibus todo plotado, caracterizado com um evento, que vai fazer a área dos estacionamentos internos e trazer a população aqui para dentro da área dos Jogos. Esse coletivo vai circular no entorno do estacionamento da Católica, da Ubra, na extensão aqui no sentido oeste, e trazer as pessoas para a Arena dos Jogos e para a Ocara. Esse ônibus é gratuito. O ônibus vai parar aqui ao lado? Isso, ele vai parar aqui dentro, em frente à bilheteria do estádio. Tem um ônibus também que sai do aeroporto, né? Direto aqui para cá. Exatamente. Nós criamos, além disso, nós criamos duas linhas específicas. Uma que vai sair do aeroporto, vai fazer a área da Ocara, a área dos Jogos, rodoviária e a rede hoteleira. Esse ônibus, ele vai sair às 11h, às 13h, às 15h, às 17h, às 22h e às 23h50. Esse ônibus, ele vai sair, esses horários são de partida do aeroporto. Ele será o caracterizado com a cor rosa, aquele plotado, para poder diferenciar dos demais. Mas esse ônibus, ele não é de graça, né? É, esse ônibus tem uma tarifa normal de R$ 2,95. Certo. Agora, quem preferir vir de moto, táxi, de táxi, qual o esquema especial que vocês montaram aí? É, nós temos lá no aeroporto, nós temos o ponto de táxi e aqui dentro da Arena dos Jogos, nós criamos uma área específica, bem em frente à entrada principal, para táxi e para mototáxi. Ontem, nós já fizemos um atendimento e está funcionando tranquilamente. Agora, com relação a quem vem de carro, Jossélio, estacionamento aqui, vai estar disponível, vai ser de graça? Como é que vai funcionar isso aí? Olha, na área interna dos Jogos, o estacionamento, ele deve ser cobrado pela Associação dos Guardadores de Carro, e também para a PAI, para ser revertido para a PAI. Mas na área externa, próxima à Úlbria Católica, as pessoas podem estacionar e pegar esse ônibus, que está devidamente caracterizado dos Jogos, porque ele é gratuito e vem até a Arena dos Jogos. Bom, tem quantas vagas aqui disponíveis? Na área interna tem em torno de mil vagas. Bom, e esse serviço especial de transporte coletivo vai funcionar até que horas? Todos os dias, até as 22 horas. Até o final dos Jogos? Até o dia 31 desse mês. Então, ok. Nós agradecemos suas informações aqui no Bom Dia Tocantins. Voltamos com você, Chelsea, aí no estúdio.